Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Ayres Picalho e eu venho falar aqui. Você vai falar do coronavírus? Não. Eu vou falar do juízo de Deus. Deus está usando o coronavírus como juízo, sentença. Gálatas 6, 7. Uma das cartas de Gálatas 6, capítulo 7, diz Não erreis, aleluia, não erreis, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele seifará. Ok? De Deus não se zomba. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Como se não bastasse Essa patifaria que está aí de lesbianismo, homossexualismo, aberrações. A Bíblia diz que Deus abomina essas coisas. Como isso não bastasse, os carnavalescos do Rio de Janeiro, da minha cidade, eles resolveram zombar mais ainda de Jesus Cristo. Colocando Satanás para chicotear Jesus na avenida e todo mundo aplaudindo. Vibrando. Uma maravilha, né? Uma maravilha. Agora o povo está com medinho. Agora o mundo está com medinho. Ah, como diz os portugueses aqui. Que dó. Ah não, como é que fala? Ah, todinho, temos pena. Está com medinho? Vocês zombam de Deus. Vocês escarnecem de Deus. Agora estão todo mundo com medo. Ah. E para piorar a situação, você deve culpar, sabe quem? Porta dos fundos. Você, brasileiro, culpe porta dos fundos. Porque eles tocaram. Eles tocaram na santidade de Deus. Santidade de Deus. Eles tocaram na santidade de Deus. Sabe o que eles fizeram? Produziram um filme e falaram que Jesus era... Gay. Lembra? Agora há pouco tempo. Jesus Cristo é gay. E a Rede Globo aplaudiu. Apoiou. Você apoiou. Você. Eu estou falando contigo. Você que apoiou. Lembra que você falou? Ah, o povo exagerado. Lembra no Facebook? Que você compartilhou dizendo, Ah, isso não tem nada a ver. É força de expressão. Porta dos fundos. E você que apoiou. Vocês tocaram na santidade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo, ele pode não cumprir a Bíblia. Mas a Bíblia se cumpre no mundo. Vou repetir. O mundo pode não cumprir a Bíblia. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, se cumpre no mundo. Tá? Você não vê escrito na Bíblia, três vezes seguidas, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Você não vê. Você não vê na Bíblia, três vezes seguidas, escrito, Deus é bom. Deus é bom. E Deus é bom. Você não vê. Você não vê escrito, Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Você não vê. mas você vê escrito três vezes, Deus é santo, 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 isso me causa temor, isso me causa temor, porque o porta dos fundos tocou na santidade de Deus, isso me causou espanto, e os outros me chamaram de fanático no Facebook, você é fanático pastor, você é fanático crente, você é fanático, vocês estavam tocando a santidade de Deus, não só o porta dos fundos, mas como você que compartilhou e apoiou o porta dos fundos, brinquem com o amor de Deus, brinquem com a misericórdia de Deus, brinquem com a bondade de Deus, mas não brinquem com a santidade de Deus, não brinquem com a santidade de Deus, vocês são loucos, vocês são loucos, vocês estão brincando com a santidade de Deus, os carnavalescos, a rede globo, tudo apoiando, você apoiou isso, e agora Deus está cobrando, você agora, ah tu está com medinho, tu está com medinho, vai lá para o Facebook chamar Jesus de gay, pai, eu te desafio, toca na santidade de Deus, chama Jesus de gay, vai lá, vai lá chamar Jesus de gay agora, tu está com medo de morrer, tu está com medinho, hein, está com medinho agora, está todo mundo trancado em casa, com medinho, rapaz, a sorte do mundo é que Deus é maravilhoso, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, sabe quantos morreram até hoje? Dois, só dois, era para Deus varrer mais da metade da população do Brasil, sabe por que Deus não varre? Porque Deus não tem prazer na tua morte, ô ímpio, Deus não tem prazer na tua morte, você precisa se arrepender, vocês brincaram com a santidade de Deus, chamando Jesus de gay, a Bíblia diz que Deus abomina o homossexualismo, Deus criou macho e fêmea, você aceitando ou não? Deus abomina o homossexualismo, aí você vem e chama Jesus de gay, eu não fui eu, não fui eu, mas você compartilhou, você apoiou, agora tu tá com medinho, tu tá com medinho, tu tá com...